Trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-trã-tr inscrito, ativa o sininho da notificação, siga o canal também lá no Instagram e dê logo um like nesse vídeo, porque no final, não, vou dar o like no final, pô, pode acabar esquecendo, dê logo a dedada aí no like. Vamos lá, galera, programação para o Natal, é, e hoje eu vou rodar assim, de gorro de Papai Noel, já no clima. Vamos lá, minha programação era para começar às 6 horas da manhã, só que já acordei um pouco tarde, tô com o olho irritado, porque eu esqueci de tirar a minha lente ontem, mas já tô com o colírio aqui. Vamos lá, só que eu vou começar às 7 horas, a programação é a seguinte, eu vou começar às 7 horas da manhã, vou até às 14 horas, parto pra casa, vou pra casa, almoço, dou uma descansada, a minha ceia foi antecipada para 7 horas da noite, já falei pra minha mãe, meu pai chegar cedo, 7 horas eu vou ceiar, né, com a minha esposa, meu sogro e minha sogra, que moram na mesma rua que eu, e vai vir meu pai e minha mãe. Beleza, quando der 8 horas da noite, 20 horas, eu pista de novo, e vou até às 4 da manhã, serão 4 mais 4, mais 8 horas, quer dizer, seriam 6 horas, mais 4, só que agora eu já acordei tarde, vai ser 5 horas na parte da manhã, casa, descanso, almoço, ceio, 19 horas, faço a ceia, né, e 20 horas volto pra pista, mais 4, 8 horas, 8 mais 5, 13 horas, seriam 14 horas, mas vão ser 13 horas, essa é a minha programação pro dia 24, para o dia 25, dia 25, 4 da manhã eu paro, até chegar em casa, 5 da manhã, vou dormir até meio-dia, meio-dia acordo, almoço, 13 horas, pista de novo, aí vai de 13 a meia-noite no dia 25, 25, ou 14 horas, deve ser 14 horas, até almoçar, tá, tranquilão, então vai ser 14 horas até meia-noite, serão mais 14, mais 10 horas, entendeu, no dia 25 eu vou rodar 10 horas, 14 horas a meia-noite, entendeu galera, a minha programação era pra ter feito esse vídeo ontem, pra alguém que queira seguir, seguir. Agora vamos lá, como que funciona Natal, vocês vão, quem nunca rodou vai ficar surpreendido, eu nunca rodei na virada, eu sempre já rodei o dia 25, dia inteiro, já rodei dia 24 até 8 horas da noite, essa virada vai ser a primeira vez, mas eu já sei como funciona, porque no dia 25 funciona dessa forma também. O dinâmico vai tá explodidaço, é 3.0, 3.5, quando bater 8 horas da noite, isso aí vai até 4 da manhã, esse dinâmico louco. Pra começar eu vou tirar maquininha e dinheiro, pra não ter estresse, porque corrida de 30 reais vai dar 100 reais, 120, corrida de 20 vai dar 100, corrida de 40 vai dar 150 reais, e se for no dinheiro, no final pode ter estresse, calote, passageiro não querer pagar, maquininha é a mesma coisa, então eu prefiro só rodar no voucher a partir das 20 horas, das 8 horas da noite, agora não de dia não, mas 8 horas da noite é só voucher. Vamos lá, como que funciona também outra coisa, quando vocês pegarem uma corrida, é assim que funciona, vamos botar aqui, Nova Iguaçu, vamos dizer Penha, vai ser difícil, porque vai ser mais corrida curtinha, mas vamos lá, acontece também, Nova Iguaçu, Penha, quando tu pegar aqui em Nova Iguaçu, na hora que tu aceitar a corrida e pegar o passageiro, já vai tocar uma corrida lá, Penha, pra outro bairro, tu daqui iniciando a corrida vai tocar a da Penha, quando tu tiver no meio do caminho, quase chegando na Penha, com a primeira corrida, vai tocar a terceira corrida, vamos dizer que é Penha, Tijuca, vamos dizer, vai tocar a terceira corrida Tijuca, Vila Isabel, uma cracuda, vai ficar 3 corridas na sequência galera, é assim, é loucura total, tu vai sair de Nova Iguaçu pra Penha, aí quando iniciar essa corrida vai tocar já a da Tijuca pra outro lugar, quando tu tiver quase chegando na primeira corrida pra finalizar, já vai tocar a terceira, tu vai ficar com uma lista de 3, e também pode ser assim, 3 cracudas na sequência, eu vou pintar a tela que eu vou botar isso no Instagram e vou mostrar pra vocês, sequência de 3 corridas, entendeu? É assim que funciona, é uma corrida em cima da outra, preparado, se for rodar, a partir de 8 horas da noite, vai entrar gente com frango assado, perua, bacalhau, comida, salada, pacote de presente, é assim que funciona o negócio, né? E a partir da meia noite, uma hora da manhã, é nego doidão, feliz natal, te oferecendo bolinho, rabanada, vai ser engraçado que eu vou, pessoal, se deixar eu vou até filmar aí galera, feliz natal, vai ser assim cara, é assim que funciona. Agora, vai dar pra fazer um valor maneiro, maneiro mesmo, porque, porra, dinâmico é 3.5, 3.0, faz aquele dinheiro alto. Outra coisa, é, abastece o seu carro 2 horas da tarde, se tu for rodar na virada, porque posto de gasolina tudo lotado e muitos fecham, nem funciona, já funciona poucos depois de 10 horas da noite, funcionam menos ainda, porque fecham, entendeu? Já deixa o combustível lá lotado, ah, meu carro é GNV, este tanque do GNV, bota pelo menos quase meio tanque de combustível, não vai gastar tanto combustível também, porque muita corrida curta e com valor muito alto, né? É, focar, tentar fazer 4 corridas por hora com dinâmico alto, dando muita cracuda, tá entendendo? Ah, vai dar pra escolher a corrida? Não vai dar, qualquer corrida que dê uns 3.0, 3.5 eu tô clicando, aceitando, não vai dar pra filtrar a corrida, tá entendendo? Não, só vou pegar tirão, não, é o que tiver ali na hora, é uma salada de fruta mesmo, bateu 3.0, só se eu olhasse o mapa, tá me dando 3.5, aí tô com corrida de 2.0, eu não vou pegar, não, tem que ser 3.0, 3.5, quando eu ver que já tá atingindo esse pico, entendeu galera? É isso aí, quer seguir a tal, não vou rodar, mas queria ver, vai lá no Instagram que eu vou botar print de tela direto, não vou ficar falando, porque não vai dar, porque vai ser uma confusão do caramba, agora na parte da manhã dá, mas no pico lá vai ser print de tela direto nos stories. É isso aí galera, Feliz Natal, vou deixar mais um Feliz Natal mais à frente aí, à noite ou no próximo vídeo, que a gente ainda tá no dia 24, mas é isso aí, quem não vai rodar, é, boas festas, pô, saúde é o que mais a gente tá precisando, nada mais além de saúde nesse momento de pandemia, fica com Deus, e é isso galera, e quem for rodar, vamos ficar nesse contato lá pelos stories, pelos directs no Instagram, isso aí, tamo junto e vambora rodar galera!